Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro e esse é o ORPTV. A Bíblia justifica a escravidão? Roda a vinheta! Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, clicasse no sininho para ativar as notificações, deixasse seus comentários, as suas contribuições e compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para ajudar no nosso trabalho. A escravidão é um processo terrível que sempre existiu na história da humanidade. Desde a antiguidade, na modernidade, na pós-modernidade, a gente experimenta vários exemplos que é uma escravidão. Por exemplo, na antiguidade a gente vê os egípcios escravizando povos, a gente vê os impérios chineses escravizando povos, a gente vê os bárbaros vikings escravizando povos, a gente vê os europeus na modernidade, na Idade Média, escravizando povos. Inclusive, hoje em dia, a gente experimenta essa escravidão, seja no trabalho análogo, seja nas fábricas de São Paulo, que elas recebem imigrantes ilegais. E por esses imigrantes estarem numa condição de ilegalidade, elas exploram ele no regime de escravidão. As grandes fazendas do norte, do nordeste, que exploram o trabalhador por um prato de comida, tudo isso é escravidão. Ou seja, a escravidão é um processo que sempre estive e sempre estará presente em nossa história. Agora, a escravidão apresentada no contexto bíblico, ela é totalmente diferente daquilo que nós, brasileiros, temos de ideia de escravidão. Porque por nós termos aqui participado da escravidão africana, por toda a nossa história, quase 400 anos da construção desse país, com a escravidão africana, a escravidão dos pretos, a gente é levado a pensar de que a Bíblia trabalha a escravidão da mesma forma. E, na verdade, não. Quando a gente vai verificar os textos bíblicos, a gente percebe que a escravidão na Bíblia é tida mais como uma relação de trabalho. Inclusive, até na etimologia. A palavra escravo vem da palavra evete, a palavra escravo vem da palavra evade, que é trabalho. Então, a relação de trabalho na Bíblia, ela é lidada a partir dessa palavra escravo, que tem a ver também com o servo, com o serviço. Inclusive, em algumas traduções, são sinônimos. O servo e o escravo. Para ilustrar a questão de que a escravidão na Bíblia é diferente da escravidão no senso comum, eu quero ler para vocês uma passagem que está lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12. Diz-se essa passagem que eu acabei de ler é um avanço no que se diz respeito aos direitos sociais humanos que a Bíblia, que os códigos de Deuteronômio do povo hebreu, ela dá para aquele povo naquela sociedade. Por quê? Se a gente for olhar as grandes culturas, os grandes impérios ao entorno da Israel antiga, a gente vai ver que existe uma desumanização nas relações de trabalho. Então, os trabalhos eram forçados, existia uma escravidão muito grande. E aqui o texto do Bíblio vai chamar de escravo, não aquela pessoa que trabalha de maneira servil. É uma pessoa que ela precisa sobreviver, então ela aceita um tipo de trabalho. E aqui o avanço na questão do direito humano é porque existe um limite. Depois de seis anos, aquela pessoa tinha o direito à liberdade e ela ganhava benefícios por isso, porque ela tinha que continuar a sua vida. Ela poderia ter a opção de escolher continuar trabalhando naquela fazenda, naquele império, naquela terra, ou ela poderia seguir a vida dela. Por isso que ela tinha o vinho, o cereal e o novilho. Inclusive, a ideia de escravidão tem esse lance da posição social, porque em razão da miséria, às vezes da fome, algumas pessoas, como nesse caso aqui do Deuteronômio 15, se faziam de escravos para pagar suas dívidas, para terem o que comer. Nessa relação com o Senhor, eles moravam na mesma casa, tinham toda essa questão das alimentações, da produção, e muitas vezes o escravo tinha condição de ascensão social. Aliás, às vezes o escravo tinha acessos maiores do que os não escravos. Basta, por exemplo, a gente se lembrar daquele etíope que era um escravo, mas ele era que coordenava toda a fortuna ali da rainha. Basta a gente lembrar de José, que era escravo e governou todo o Egito. Então, muitas vezes, o escravo também tinha essa posição social. O que é totalmente diferente da escravidão africana. E esse texto aqui do Deuteronômio 15 traz para a gente uma coisa legal, que é o lance de não haver a propriedade, a posse, sobre o outro ser humano. Muito pelo contrário. A lei determina o tempo. Só durante seis anos ele vai poder prestar um trabalho. Depois desses seis anos ele tem que ser livre. Ou, se vocês quiserem, acordar novamente, outro acordo. Então, perceba a variação aqui, onde a dignidade desse trabalhador ela segue mantida. Essa é a ideia da escravidão do tempo antigo. Que é uma escravidão ruim, toda escravidão é péssima. Mas, dentro do contexto em que se estava, isso já é um avanço do ponto de vista da proteção do ser humano. Inclusive, se a gente for ler todos os profetas do Antigo Testamento, eles vão recorrentemente fazer uma denúncia sistemática contra a violação desse limite da relação de trabalho. Toda vez que uma pessoa pega uma terra por mais tempo, toda vez que um rei submete o seu povo a uma escravidão forçada, os profetas se levantam para cobrar a justiça. E um deles, que é bem marcante no texto bíblico, é o Amós. Lá em Amós 5, no versículo 24, ele vai falar Quero ver o direito brotar e correr a justiça qual o riacho nunca seca. Então, o profeta quer dizer que o povo de Deus, o povo de Hebreu, não admite o tráfico internacional de pessoas e nem que o seu próprio povo seja submetido a uma questão da injustiça. No Novo Testamento, quando você vai ouvir os profetas falando sobre arrependas, porque é chegado o ano aceitável Senhor, o ano aceitável Senhor que está em questão aqui, é justamente esse ano de acerto de contas, que é o ano jubileu, onde as dívidas eram perdoadas e eram essas dívidas que faziam as pessoas escravizadas. Então, em razão das dívidas, de não conseguir mais dinheiro para produzir na terra, para colher a terra, para ter a semente, as pessoas faziam escravas e trabalhavam na terra das outras pessoas. Então, a cada sete anos, essas dívidas, elas eram perdoadas. A cada 49 anos, a posse dessa terra era devolvida. Então, o que acontece? Não existia um sistema de perpetuação de escravatura. A cada sete anos ou a cada 49 anos, havia um reset na sociedade e aqueles que eram escravos deixavam de ser escravos e voltavam a ser os donos da terra. Então, é isso que está sendo narrado quando a gente fala do ano aceitável do Senhor. E é isso que está sendo narrado quando nós estamos falando sobre o ano aceitável do Senhor. Inclusive, quando Jesus chega na sinagoga, abre aquele pergaminho de Isaías para falar do seu ministério, para falar que ele veio libertar os cativos, no final do texto, ele vai falar sobre isso. Eu vim para cumprir o ano aceitável do Senhor. Ou seja, não é só uma coisa do Velho Testamento dos Profetas. Jesus dá continuidade ao ano do Jubileu para todo o Novo Testamento e todo o Ministério Apostólico. E nessa perspectiva de Jesus e do seu ministério, a gente percebe que Jesus extingue com essa ideia da escravidão. E nos textos dos apóstolos, você vai ver muito claro essa teologia de Jesus anti-escravidão, porque, por exemplo, o Paulo vai escrever que em Cristo não há gregos, não há judeus, não há escravo, não há livre. Então, a ideia de Jesus é dessa ideia familiar em que essas classes sociais já não são mais importantes. E mesmo assim, mesmo em aquela parte da escravidão que se mantém, a gente percebe que é uma outra escravidão de um outro formato, que é, inclusive, muito menos ofensiva, apesar de ser terrível, do que a escravidão dos africanos. Por exemplo, muito provável que os biógrafos do Paulo vão defender isso, que ele tenha sido filho de escravos romanos. Mas ele foi filho de escravos romanos que ascendeu. Ou seja, então havia até uma ascendência social e Paulo, que nós estamos falando do apóstolo, provável filho de escravos, conseguiu chegar à classe de cidadão romano. Então, veja que é uma outra perspectiva total de escravidão mesmo. Mas, afinal, e a escravidão negra do século XVI? Aquele tipo de escravidão que a gente sabe na história que aconteceu no século XVI, XVII, XVIII, ele foi motivado por uma questão comercial. Os grandes impérios do mundo, as grandes potências mundiais, elas foram até o continente africano e elas sequestraram uma quantidade de etnias de povos para poder trabalhar nas canas de açúcar, para trabalhar nos engenhos de café, porque era uma mão de obra barata. É um sequestro de um povo forçado, sem direito nenhum, na desumanização do ser. Existem vários argumentos, existem vários motivos para isso ter acontecido. Tem gente que fala que é uma justificativa religiosa, tem gente que fala que é a justificativa econômica, tem gente que fala que é porque eles já estavam acostumados a ter um tipo de relação com aquele continente, com os africanos, porque os europeus, eles tentaram escravizar os índios, eles tentaram escravizar os chineses, mas por algum motivo eles preferiram escravizar os negros africanos e eles continuaram esse processo por centenas de anos. Então a gente teve quatro séculos de escravidão negra que não tem nada a ver com o texto bíblico, não tem nada a ver com a narrativa bíblica, não existe justificativa religiosa, um dos argumentos que é muito trabalhado na internet em alguns debates é que existe um argumento religioso que começou lá no século XVI para legitimar a escravidão negra, que fala que eles não tinham alma ou que eles eram descendentes de Khan ou que eles eram descendentes da linhagem de Caim. Todos esses argumentos a gente trabalhou em dois vídeos aqui no canal, eu sugiro que vocês vão lá, no link aqui embaixo, assistam esses vídeos, porque também não é isso, não tem a ver com isso, a escravidão do século XVI é puramente econômica. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, tem um amigo nosso, um pastor, um historiador, um pesquisador fantástico, que ele fala sobre isso, é um curso que ele tem, que é a leitura afrocentrada da Bíblia, que é o Marco Davi, a gente já falou dele aqui, já colocamos o curso dele na descrição do vídeo, vamos colocar novamente, que você vai conseguir entender melhor todo esse processo da escravidão dos negros a partir da lógica da história e da lógica das escrituras. Aquele abraço, falou, valeu!